Caralho, tava tranquilão, de repente o mano DJ me chamou no rádio, falou E aí Pilar, gosta que na esquina aqui, hoje no kit da seleção arrepia o cabelo Vou lá pra esquina com os moleque lá, tá ligado? Vários parceiros bolando, chamando, fumando bomba, vários dedos de macaco Tomando vinho, fumando caldo, ideia vai, ideia vem E gosta seis meninos, mano, quem queria fumar com nós? Pode gostar que é tudo nosso, tá ligado? Ideia vai, ideia vem, mas falou Tá na hora de nós ficar milionários Como assim? É fácil Tava de chava no cupo acerou na esquina Derremetiu, brotou, uma siremina, demina Liguei a roneteira porque o rolê moiou Eles passam furando a lupa, bolhou mais de quatro E aí Tava de chava no cupo acerou na esquina E mais seis a dia que nós bota pra mamar Mas o ideia com o seu irmão, não te importa com o sal E o banco já tava com ela pra nós pegar três milhão Se tu não é convidado e na festa tu pula Pode avisa geral que o calibre vai tomar então Doce calibre pesado, o que me derruba Doce calibre pesado, o que mirar e assusta São vários parceiros que hoje voltou pra rua O vento da adrenalina vai te bander na chuva Doce carinho e pesado que me derruba Doce carinho e pesado que mirar e assusta São vários parceiros que hoje voltou pra rua O vento da adrenalina vai te proteger da chuva Estava de chávano com o parceiro na esquina Derrevei o churro, dou uma cirugada Liguei a honeteira porque o mole molhou Eles passaram fora na lupa, molhou mais de quatro Três pra te chava e mais três que é pra pular E mais seis na dia